E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Dash Games, é aqui onde paramos no último episódio. O Leomond tá ali e agora temos que ir pra uma montanha de lixo, exatamente isso. Mais algumas coisas importantes pra gente fazer. O jogo aí tá começando a se encaminhar pra um momento muito legal dele, né? Seria ali na metade do jogo, onde as coisas todas estão quase liberadas, né? Na cidade, logo vai abrir o ginásio de luta, arena do pinguimão, tem muita coisa legal pra tá rolando no jogo aí. Então esse meio de jogo aí é muito bom. Vamos tentar eliminar logo esse guburimão genérico. Bate, gremão, bate, bate, bate! Boa! Vale lembrar que o nosso gremão tá bem fraquinho. A gente quase não treinou ele. Tô deixando isso de lado por enquanto. Em breve a gente dá uma focada aí, embora eu não sei se ele vai conseguir desevoluir ou vai infelizmente acabar morrendo. Vamos ver isso nos próximos episódios. Até porque já tá meio tarde pra eu treinar ele e pra tentar virar alguma coisa. Então vamos deixar aí naturalmente. Chegamos aqui. E aí Vamos entrando aqui neste lugar, na montanha de lixo. Uau, como fede! É essa a pilha de lixo? Eu não sabia que havia um no mundo digital. Uau, isso é interessante. Eu nunca vi nada assim. Nossa, meu Deus! O cocô está se movendo e falando. Você está falando de mim? Eu sou o Sucamon. Eu sou um Digimon mutante. Você não é um cocô? De certa forma, você está certo, porque somos feitos de resíduos digitais. Devemos pedir-lhe para vir para a cidade também? Não devemos ser prejudicados. Você está planejando morar aqui? O quê? Eu nunca pensei sobre isso. Bem, este é um paraíso apenas para a tribo Sucamon. Outros não podem viver aqui. Então, você não pode viver em outros lugares? Claro que não. O que você acha? Entendo. Foi isso o que pensei. Bem, embora você não possa viver aqui, você pode olhar ao redor. Oh, apenas olhar. Ok. Oh, por falar nisso, nunca deixe o rei louco. Você será transformado em algo miserável pela técnica de desrevolução do rei. Muito bem, aqui pegamos a vara de pescar velha. Vamos subir aqui e falar com o rei dos Sucamons. O Greymon já quer comer. Deixa eu dar uma carne aqui para ele. Rapidamente. Vamos ver se ele já está sem fome. Não, vai ter que dar mais uma carne. Tudo bem. Ainda não, hein? Está com fome ainda. Vamos lá. Agora eu acho que ele vai ficar sem fome. Você veio aqui para alguma coisa? Bem. Se você tiver um pedido, esqueça, porque eu sou o rei dos Sucamons. Acho que não vou poder convidá-lo para a cidade. Muito bem. Ei, pessoal. Você é o cara que chama para a cidade? Já estamos famosos. Isso é só entre eu e você. Estou um pouco interessado. Eu vou visitá-los um dia. O cara já deixou meio aberto o que quer ir para a cidade. Eu estou coletando cartões Digimon para mim. Eu realmente quero um cartão do Rei Sucamon. Você trocará pelo meu cartão do Atemon? Desculpa, mas eu não tenho. Então aqui já deixou a dica que ele vai trocar se a gente tiver o cartão do Sucamon. Hã? Este é o reino da poeira. Eu sei que é apenas uma pilha de lixo para você. Mas podemos encontrar algo útil. Eu vi uma coisa longa, como uma vara ali. Isso a gente já pegou. Muito bem. Deixa eu falar novamente aqui com o Rei Sucamon, ver se mudou a fala dele. Você veio aqui para alguma coisa? Bem, eu acho que está só repetindo. Se você tiver um pedido, esqueça. Porque eu sou o Rei Sucamon. Acho que não vou poder convidá-lo para a cidade. Bom, vamos lá. Galera, só para mostrar para vocês. Aqui é o lugar de treinamento que mais dá MP para você. Olha só, 165. É coisa para caramba. Então vamos treinar aqui mais um pouquinho. Porque MP é uma coisa que a gente não tem muito e faz muita diferença. Vamos treinar mais um pouquinho. Vamos lá. Vamos dar um Portable Pot aqui. Temos três ainda. Deixar ele pelo menos com uns dois mil de MP. Pelo menos mais umas duas vezes aqui. Acho que já vai ser suficiente. Só mais uma, vai. Muito bem. Aí, já está bom. Já está com fome. Ainda não ficou satisfeito. Mais uma carne. Ainda não, hein? Caramba. Está comendo muito. Aí, agora sim. Vamos continuando a nossa jornada. Vamos tentar não pegar batalha aqui, que é uma parte bem chata. E esses Numemons genéricos também são bem rápidos. Não vai dar para passar aqui não, hein? Agora vamos para a direita. Por aqui. Muito bem. Aqui é uma parte um pouco aleatória, porque precisamos encontrar um Digimon, que parece um Girino. Não nessa parte, na próxima. Vamos escapar disso daqui. Muito bem. E ele é meio aleatório, ele não aparece aqui a hora que você vem. Então, tem lance de horário e tal, mas ele geralmente é aleatório. Ele não está aqui, isso é péssimo. Acho que eu vou até correr dessa batalha aqui. Talvez a gente tenha que ficar entrando aleatoriamente aqui algumas vezes, para conseguir achar o Girino. Abra os olhos. O inimigo pode estar mais perto do que você imagina. Ah, já está aqui. Olha que sorte. Muito bom. Aqui ele vai estar xingando a gente. Cérebro de pássaro. Crânio entorpecido. Vários xingamentos aí, que é para provocar mesmo. Cabeça de sopa. Burro burro. Água de cachorro. O que foi que você disse? Que vai abrir as opções. Isso me deixa louco, eu vou escolher essa daqui. Mais uma batalha. Mais um MPflop. Vamos tentar acabar logo com essa batalha. E já era. Eles não são legais. Espere. O que é isso? Está acontecendo alguma coisa. Parece que foi uma emboscada. Meu mestre está chamando. Venha comigo. Revit. Oh, não. E aí, já era. Fomos sequestrados. Dash e Boss, certo? Obrigado por virem à Vila do Volume. Me desculpe pelo que fizemos com o Otamamon. Deixa para lá. Hum? Sou grato. Ouvi dizer que você tem trabalhado duro para salvar a ilha. O que me diz? Eu tenho vontade de te ajudar. Você esteve em Árvores Nebulosas, que é Misty Trees, ao norte daqui? Ainda não. É sempre nebuloso lá. Provavelmente será difícil para você se locomover. Mas você deve conhecer Cherrymon, que é o chefe da floresta. Cherrymon, eu nunca ouvi falar de tal Digimon. Cherrymon faz a névoa em Misty Trees. Ele criou a névoa para proteger a floresta do perigo. Acho que Cherrymon sabe algo sobre a causa do problema da ilha. Vale a pena atravessar o nevoeiro para vê-lo. Se pudermos fazer algo sobre o nevoeiro, o único que pode se livrar do nevoeiro é Cherrymon. Mas aqui está uma maneira de passar através da névoa. Vou colocar um feitiço em você. O que vai acontecer? Você será capaz de ver a estrada, mesmo no nevoeiro. Oh, isso é bom. Ok, então eu vou começar. Ribbit, ribbit. Boa, perfeito. Agora vá para Misty Trees. Vamos falar aqui com o pessoal. Fique longe, fique longe. Vê se tem alguma notícia importante. Shogun está colecionando itens raros. Isso aqui é muito bom. Mas agora ele está realmente em cartões de Digimon. Se você trazer um cartão raro, ele lhe dará pontos de mérito. E você pode colecionar. Muito bom. Bem, não, nada, ribbit. Isso aqui não quer falar nada. Galera, essa parte aqui eu estou comentando depois que o vídeo já foi editado. Porque uma pequena parte, alguns segundos ali, depois do próximo mapa, foi perdido. Assim, nada comprometedor. Vocês que estiverem seguindo o detonado aí, vão conseguir ver perfeitamente depois que eu entrei aqui. Então, infelizmente, só alguns segundos foram perdidos. Mas dá para entender bem de boa aí. Vamos primeiro para a esquerda, galera. Façam nessa sequência. Se não ficar meio estranho, vai dar tudo certo. E aqui tem um Gabumon, que a gente vai levar para a cidade. Vamos lá, já dá um MP flop. Droga, hein. Tenso aqui e consome MP fazer isso. Mais uma. Boa. Mais um. Aê, agora sim. Muito bem. Não, eu não quero. Eu não quero lutar. Se você não quer lutar, então corra. Isso é ruim. Não estou entendendo você. Oh, bem. Por que você não vem para a nossa cidade? Melhor do que se esconder aqui. Hum, cidade? Nós não vamos forçá-lo. Isso que me faz querer ir. Ok, eu vou. E aí, Gabumon juntou-se à cidade. Que cara estranho. Muito bem. Vamos continuando aqui agora. Vamos tentar não pegar a batalha. Agora a gente tem que vir para a direita. Nossa, esses bichos correm. Meu Deus. Muito bem. Muito bem. Nossa, tenho vontade de fazer cocô. Que beleza. Ui, caramba. Agora a gente tem que subir. Deixa eu aproveitar e dar um por table pot aqui. Antes que apareçam mais inimigos ali na frente. Bom, acredito que estamos fazendo certo aqui. Caso vocês não saibam, dependendo da entrada que vocês pegarem, vocês ficam dando volta nas névoas. Os mapas se repetem. Fica muito complicado. Achei que ia dar para a gente escapar, mas não deu. Vamos lá, não tem problema. Agora é um Ogremon genérico. Super criativo o pessoal do game. Merge Recovery. Dá um MP flop. Boa. Mais um vai. Muito bem. Mais um MP. E conseguimos. Ganhamos aí 600 bits. Inteiramos 8 mil. Isso é bom, porque estamos sem dinheiro nesse momento né. Comprando consumíveis e agora a gente está com um pouquinho de dinheiro. Sempre que a gente vai para o File City, a gente enche a mala de recurso né, para fazer a jornada. E acaba ficando sem nenhum bit. Então as batalhas ajudam a recompor o nosso dinheiro. Acredito que chegamos aqui onde o Charimon está. Eu acho que é aqui mesmo. Com cuidado. Aqui está ele. Bem-vindo, jovem. Você é Charimon, certo? O que você quer com um velho como eu? Primeiro, limpe a névoa. Então é isso. Entendo. Você não pode fazer isso? Primeiro, escute o que eu tenho a dizer. Agora, onde devo começar? Se você souber sobre a emergência da ilha, por favor, me fale sobre isso. Entendo. Vejo a emergência. Esta ilha começou a mudar 80 anos atrás, depois que as mudanças da terra aconteceram. As partes nordestinas da ilha apareceram de repente, 80 anos atrás. Desde então, os Digimons começaram a se afastar. As espécies se separaram. E cada espécie começou a falar sua própria língua. Eles esqueceram a língua que usavam na cidade. No final, a cidade perdeu a maior parte da sua população de Digimon. Então, os Digimons começaram a perder a memória. A história da ilha, seu passado, seus sentidos, piorando dia a dia. Mas eu tenho algo importante para lhe dizer. Mas eu não consigo lembrar. No entanto, todos irão se reunir no final. Alguém obriga a ser assim. Com o tempo, o Digimon virá a pensar na emergência como normal. A única coisa que pode parar isso é você e o poder de Fire City, que vão unir todos os Digimons. Recolher os Digimons na cidade e criar um milagre, ele vai certamente acontecer. Bem, eu fiquei muito nervoso. Ufa, eu disse tudo. Agora, vamos nos livrar da neblina. A razão para o nevoeiro da floresta era poder falar com você. Oh, mais uma coisa. Há outros na floresta que sabem sobre o passado. Vá fundo na floresta para encontrá-los, se você puder. Galera, é o seguinte. Esse episódio vai ficando por aqui. Conto com vocês no próximo. Não deixem de se inscrever no canal. Ativar o sininho aí para receber notificação de vídeo novo. Então, conto com vocês no próximo episódio. Valeu por tudo e... Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho